E aí pessoal, bom dia! Hoje dia 10 de maio de 2022, estamos aqui na feira de Gassi Olha aí ó, uma grande variedade de galinhas, frangas, de capoeira, viu? Olha aqui ó, só mercadoria primeira, primeira Vamos dar uma olhadinha aqui nos preços e a variedade Meu amigo, essas galinhas você tá cobrando a quanto? A 60, 50 A 60, 50 de todo preço tem Essas de um cocózinho aqui na cabeça é quanto? 60 reais 60 reais, que raça é essa? Essa aí a raça é a margem É capoeira, né? Capoeira Olha aí ó, bastante galinha e o preço é topado Beleza? Alô, criação de Nordeste, forte abraço Criação Família na Roça também Essa turma boa lá do YouTube, do Pernambuco, Coronel Domingos Lá em dois riachos Vamos olhar por aqui ó Os franguinhos, os franguinhos marcham a quanto? 20 reais A 20 reais, olha aí ó E na medida pro caba capar e fazer capão, certo? Feirinha bastante movimentada, bastante criação Vamos olhar aqui uns capão aqui ó A quantidade boa de capão aqui Certo? Olha os capãozinhos jóia aqui ó Esse escapão é quanto? Os capão é de quanto, chefe? 100 reais os capão, olha pessoal Aqui no Igací você encontra capão top, viu? Escapão muito bom, esses capão do senhor Muito bonito, olha aí ó Divulgar aqui pro pessoal vir comprar no Igací Que a feira é boa e as criações é muito bonita E aí meu patrão, joinha? E essas criações cobram na quanto? A 30 A 30 reais, e dois frangos machos? Galinha Uma galinha e um frango, muito bem 60 reais pra vender e trocar pro dinheiro Alô com o Madre Neves oficial Olha aí, quanto uma galinha dessa meu jovem? Quanto? 50 milhão 50 milhão E aí, tá bom mesmo? Primeira Primeira, primeira, valeu legal É isso aí ó, mais criação aqui ó Peru Quanto um peru desse meu patrão? 100 reais Olha aqui ó Joia, joia Aqui no Igací o cara encontra variedade de preço bom Aqui ó, um peru desse aqui, 100 reais E esses galos, mestre, tá quanto? 60, 50 De todo preço tem né? As galinhas, e essas galinhas quantas? Galinha de 45 45 Olha aí pessoal, tudo galinha de capoeira Você que mora em Arapira, que região Quer comprar umas criações boas Vem aqui no Igací ó A feira aqui é topada Bastante criação e bonita Meus amigos, obrigado aí Olha o tamanho de galo ó Joia, joia Olha o tamanho de bichão Bom Agora chega tá na banha Amarelinha É isso aí galego, obrigado Olha aqui ó, mais outras criação aqui A quanta dessas franguinhas meu patrão? 15 reais 15 reais Elas são mistiça de cacotá, não é isso? Ou é capoeira? É capoeira mesmo Olha aí pessoal, a 15 reais ó As franguinhas, nossa amiga aqui Obrigado isso De rugar essa feira, que essa feira é boa rapaz Chega bastante criação E essas aqui é tua também? Já comprou já As pé de pena aqui ó Brama É isso aí Feira da galinha Diga-se Feirinha boa, animada Bastante criação Trouxe criação cobrando a quanto? 50 reais as galinhas É um peru ou uma perua? É uma perua Mas não é sua não Mas você viu quanto que ela tá cobrando na peruazinha? 50 reais a franga de perua Certo? Esses capãozinhos é teu? É capão ou é? É não Ah não é seu não Seu é só as galinhas né? Muito bem Olha, cada galinha jóia rapaz Aqui ó Bonita toda Só mercadoria topada aqui na feirinha de Igaci Todas as terças-feiras É Vale a pena vir conferir E aí shampoo Primeira Shampoo da galinha Essa perua é quanto shampoo? Essa perua é 50 Olha aí 50 reais As galinhas de 40 E as galinhas 40 reais Dois frangos por 40 Dois frangos por 40 Olha aí ó A 20 cada um A 20 Faz 35 viu? Olha E amanhã E esse domingo Tem feira na Lagoa do Rancho Vai levar umas galinhas Vai lá? Tem feira na Lagoa do Rancho A feira da galinha Muito bem E dia 4 de junho É Dia 4 de junho Lá na Vila São José Vai ter a do Lima de novo Aquele galeguinho sanfoneiro Que é? É lá no mercado do Ricardo Lá no supermercado Lopes Outra festa boa É assim pessoal Feira da galinha Com bastante criação Galinha bonita Meus amigos Muito obrigado aí Boas vendas Valeu Olha aí ó Mais galinha aqui Mais criação É bastante mercadoria Feira de Garcia topada Primeira é primeira Olha aí ó Venha você também conferir Forte abração Nosso amigo Genésia Genésia Titânica É Leão Tino Teixeira Lá no sítio Carrasco Essa turma boa A todos vocês Meus amigos Do Youtube A todos vocês O nosso forte abraço Venham conferir A feira de Igaci Feira topada Feira da galinha Forte abraço A todos os inscritos No canal Arte A Vida na Roça Juntos somos mais fortes Valeu Valendo